Agora sim! Vamos alançar! Vamos lá, meninos! Agora aqui pra casa! Você vai se preparar pra cá! Chegou o clima, você branco! O chimpote vai estar lá! Eu quero ouvir o violão no meu ponto aqui, por favor! Sabe a viola? Vamos! Vamos! Para a Bahia! Para a Bahia! Chegou, chegou! Para a Bahia! Para a Bahia! Para a Bahia! Para a Bahia! Olha a Bahia! É a Bahia! Para a Bahia! Eu quero ouvir o quê? Um, lanço! A Bahia! Não, lanço! pé fã! Ah! Música 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 Música